Fala meu amigo refrigerista, tudo certo? Passando aqui hoje para trazer mais uma dica para vocês da utilização do Wireshield. Com certeza a gente já trouxe a dica em outros vídeos, mas agora a gente quer trazer um vídeo específico mostrando esse diferencial na hora de utilizar o Wireshield, na hora de oferecer também o Wireshield para o seu cliente na hora da instalação do ar-condicionado. Vou mostrar para vocês uma coisa bem legal que o Wireshield oferece para a gente, o produto Wireshield, para quem não conhece já vou mostrar aqui, o produto Wireshield, certo? Isso aqui é o que eu utilizo na minha instalação, na minha manutenção de ar-condicionado também e eu quero trazer para vocês esse diferencial e toda a equipe aqui do Fala Refrigerista, certo? Mas antes de eu mostrar para vocês esse diferencial, o que a gente pode agregar valor na hora da manutenção do ar-condicionado e na hora da instalação também do ar-condicionado do seu cliente, eu já peço para você que está chegando esse vídeo aqui agora, deixa aquele like nesse vídeo, se inscreve nesse canal que você está assistindo esse vídeo também e compartilha com seus amigos refrigeristas para a gente entregar esse conteúdo para muito mais técnicos, para eles ver o diferencial que isso pode estar oferecendo na hora da instalação ou manutenção do ar-condicionado dos seus clientes, certo? Vamos lá para o vídeo que eu já vou trazer para vocês essa informação bem legal para vocês, vamos lá! Bom, o que eu quero mostrar para vocês na prática nesse aparelho aqui é o diferencial de Wireshield, de fazer uma primeira proteção no aparelho, isso mesmo, o que o Wireshield faz? O Wireshield promove, ele faz uma película protetora ao redor das partes metálicas desse ar-condicionado, que partes são essas? É a serpentina, a serpentina do evaporador, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco o funcionamento, como aplicar esse produto e da parte da condensadora, da unidade externa, essa aqui é a unidade interna, a parte de fora é a unidade externa, eu aprendi isso aí com o meu amigo Rodrigo Meng, vamos lá meus amigos! Então na unidade externa a gente também utiliza o Wireshield, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como aplicar o produto aqui e a durabilidade que tem também na serpentina, né? E você pode agregar valor também na instalação oferecendo o Wireshield para o seu cliente, ele pode aplicar a cada 30 dias para o ar-condicionado ficar livre de impurezas, né? de acros, bactérias, ele é um produto biodegradável, ele é bacteriostático, ele é fungistático também, então esse é um diferencial para você oferecer para o seu cliente, mas vamos lá, eu vou abrir aqui já o produto e mostrar na prática para vocês e vou falar mais umas coisinhas diferenciais que esse produto tem. Certo, então eu já desmontei aqui a parte, a carenagem da unidade interna, né? Está só aqui na serpentina aqui agora e as outras partes tudo no local aqui. Aqui é como se tivesse facilitado, né? Para não ocorrer nenhum problema de arranhar o aparelho do cliente, né? A gente consegue retirar aqui agora para fazer a aplicação do Wireshield. Essa película do Wireshield, ele funciona como uma proteção, ele não deixa colar poeira, né? Ele não facilita, na verdade, né? A poeira pode até colar, mas na hora de fazer uma higienização é mais fácil para fazer a retirada dessa poeira, né? Desse pó, nessa evaporadora. É por isso que ele forma e trabalha com uma película, faz uma película, né? E não é, esse produto não é como se fosse uma água, ele é um produto mais, um pouco mais viçoso. É que tem aqui dentro tudo o que faz essa proteção, né? No aparelho, né? Que eu já falei para vocês. Então, na hora da aplicação, a gente utiliza... É, a gente faz uma aplicação uniforme, né? Em toda a serpentina desse aparelho. Ó, a gente pega aqui, ó. Ó. Uma aplicação uniforme para proteger todo o aparelho, a serpentina, né? Para fazer essa proteção. Ó, a gente vai passando. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Não faz mal se respingar nas outras partes plásticas, porque ele vai respingar, né? Vou aplicar em cima aqui também, na parte de trás aqui da serpentina. Até nos tubos aqui também, pode aplicar, não tem problema nenhum, tá? Ó, bem espaçado. Ele vai ser um... E essa serpentina vai estar protegida. Caprichei mesmo. Fazer uma camada bem grossa. Instalei, passei o Air Shield, remonto a carenagem de volta, né? E você pode acabar de fazer os testes no aparelho e finalizar esse aparelho, né? Do seu cliente, ou uma reinstalação, né? Mas o foco aqui, instalou o aparelho, passa uma camada de Air Shield e faz a primeira higienização desse aparelho, né? Desse condicionador de ar do seu cliente, correto? Com essa proteção que a gente passou, ele evita também doenças respiratórias. A proteção dura até 30 dias. Ele auxilia, né? Na remoção da poeira e incrustações, como eu já falei. O produto é biodegradável, funge estático, bacteriostático, virucida também. Olha que legal esse produto. É por isso que eu utilizo ele na minha oficina. Não tem como não utilizar ele. Ele é muito bom. Ele é anticorrosivo também, porque ele faz essa camada protetora na serpentina, né? Como eu já mostrei pra vocês, a camada protetora, né? Ele é incolor também, ele não mancha as partes do aparelho, né? As partes plásticas. Ele não mancha nem o metal também do aparelho. Ele não é inflamável. Ele é hipoalergênico. Ele não causa alergias. Ele é atóxico. E atende as normas de PEMOC. Que legal esse diferencial. Esse jeito de utilizar também, né? O Air Shield na primeira higienização do aparelho recém instalado. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Dessas dicas que eu trouxe para vocês. Trouxe com muito carinho, montei esse vídeo aqui para vocês. E agradecer quem tá assistindo até agora esse vídeo aqui. Agradecer também eu, o Maicon, em nome do Fala Refrigerista e todos. Toda a equipe do Fala Refrigerista também, né? A gente tá trazendo esse conteúdo aqui pra vocês. Gostaram desse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você utiliza esse produto, o Air Shield, se você não utiliza. Se você tem interesse em utilizar, né? Se você quer adquirir, se você quer adquirir esse produto, aqui embaixo na descrição tem o nosso contato também. Entre em contato ali no nosso e-mail que a gente vai tá passando pra vocês. como fazer a aquisição desse produto pra você tá utilizando na sua oficina, nas suas instalações. Mais uma vez, chegou nesse vídeo aqui, não se inscreveu ainda, se inscreve nesse vídeo. Deixa aquele like e compartilha com seus amigos refrigeristas. Forte abraço pra vocês, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!